Ocasião pra você comprar o seu seminovo nessa Páscoa. Vem negociar pessoalmente, porque tem muitos carros aqui te esperando. Agora, se você comprar um Citroën seminovo acima de 98, ganha o quê? Um ano de garantia motor e câmbio. Olha aí, maravilha, né? Agora a gente separou quatro exemplos aqui pra te dar um gostinho. O preço tá legal? Excelente, pra fechar negócio no final de semana. Preço excelente, condição pra você pagar em muitos carros. Tá faltando só você vir negociar pessoalmente, aqui. Um Dakar 97, completo, só R$13,900. Olha aí, pressão, hein? Financia como? Quanto de entrada? A partir? Pode ser sem entrada. Ah, tem várias formas, inclusive sem entrada. Aqui, variante? Automática, 96, só R$17,900. Agora, aquele Palio, eu sei que tá uma moleza, porque a quilometragem dele é baixíssima. Só 12 mil quilômetros. 12 mil quilômetros num Palio 99. Com direção hidráulica 99, 14,5. 14,5, é pressão, gente. Tem pra SW? 95, excelente estado, por apenas 9,5. Bom, aqui só tem um pouquinho, né, isso? Isso. Tem muitos carros pra você conferir. Agora, claro que você vai contar também com um bom atendimento. E quem trouxer o carro como parte de pagamento, é bem avaliado? Bem avaliado. Tabela. Olha aí, então corre. Corre mesmo pra Lamento dos Maracatins. 1.217. Aqui é Moema, né? Moema. Telefone. 5049-6400. Só falta você, ocasião.